O Brave Hyperion Exceed 2A se deu muito bem contra os combos stock, mas hoje vamos fazer contra outros 3 combos pra ver como ele se sai. O primeiro adversário, é claro, não podia ser diferente. É o Imperial Dragon Sting Volcanic Dash. Vamos lá, até 3 pontos. Uau! Caraca, Exceed contra Volcanic Dash é muito insano. O Valkyrie leva o primeiro ponto. Uau! Você viu essa velocidade? Que insano! Cara, Exceed é muito da hora. 2A0. E 3. Já era. Que combo insano, meus amigos. O próximo nós vamos de Glide Valkyrie Around Universe 1D. Ok, Glide Valkyrie. Tá bom, 1x0. 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 Vocês viram esse burst? Que coisa linda. 2x1. Uau! Glide Valkyrie deu um pulinho ali, que da hora. E foi pra fora. 3x1. Belíssimo ataque. E o próximo combo é o insano Master Spriggan Wheel Extend Plus. 1x1. O legal é que, por causa do 2A, ele tem um ataque bem mais preciso na base Master, que fica voltada pra baixo. É claro que esse stall é uma péssima notícia pra esse combo do Brave Hyperion. Mas ainda assim, vamos ver onde é que essa batalha vai dar. Não acredito que ele vai vencer na resistência. agora que tem contato não tem como, né? Master Spriggan vence a primeira, 1x0. Uuuu! Preciso! Que ataque lindo! 1x1. Olha só, o Master Spriggan segurando perfeitamente esses ataques da base Brave. Cara, que coisa linda de ver. é isso aí, 2x1. Hum, começou com ataques excelentes, mas aí conseguiu se perder, cara. Errou muito o padrão de movimento ali. E as chances do Master Spriggan vencer só aumentam nesse round. Mesmo que ele pareça estar cambaleando agora, basta que o oponente encoste nele pra ele equalizar a rotação. E aí, meu amigo, já era. Olha só. 3. Olha, até que esse combo ficou bem interessante contra outros combos. Gostei de ver a performance dele e eu espero que você também tenha curtido. Então não esquece de deixar um gostei aí e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.